Hora do recado do telespectador, tô numa sinuca de bico aqui, telespectador. Metade pedindo pra dançar, a outra metade não falou nada. Boa tarde, Nico, sou o Val do Baixo Tiradentes. Oi, Val! Olha que visão linda da nossa pedra. É bem na hora da abertura do jornal, ó lá, a nuvem tava lá, ó. Olha como está a nossa linda GVzinha na primeira sexta, sexta-feira três do ano. Tô ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. Um final de semana de coisas boas pra você e toda a sua equipe. Você anota mil! Obrigado, Val, lá no Tiradentes. Beijo pra você. É, sexta-feira treze. Aquele moço da reportagem ali diz o DS que todo dia é sexta-feira treze pra ele. É, pra nós aqui tá tudo certo. Boa tarde, Nico, você anota mil! É a Fernanda que falou lá, ó. Gosto muito de assistir o seu jornal, você é muito divertido. Obrigado. Essa aqui é a minha família que amo muito. Tô querendo casar, Nico. Só tá faltando pedido. Puxa a orelha dele pra mim, Nico. Ué, calma, ela mandou o nome dele, não? Põe uma música aí, Gabigol. Põe uma música aí, Gabigol. Romântica. Não vai por que negócio? Pedir romântica um dia, ele desenrola. Ó. Não falou o nome dele, não, né? Cadê a música romântica, Gabigol? Hã? Moço. Pelo amor de Deus. Acaba com o tormento dessa criatura linda ali, ó. Ela tá querendo casar. O cartório fecha 17 horas. Dá tempo de você ir lá, encaminhar tudo. E se o cartório resolver rápido, você já pode, atravessando a rua, procurar um pastor, um padre ou quem você quiser, pra orar na cabeça dos seus lá. Pode ser até eu mesmo. Eu sou cerimônia, cerimônia, negócio, cerimonialista? Sou também. Essa mulher te ama, rapaz. Casa com essa mulher, pelo amor de Deus. Tem até um menininho, a cópia dele, olha lá, camisa igual, roupa igual. Ô, Fernanda, vai dar certo dessa vez. Tira a música aí, Gabigol. Falou o nome dele não, né? Terminou essa parte, agora é a parte dele. Agora é a parte só dele. Foi mal, hein? Tamo junto. Continuamos amigos, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Boa tarde. Somos Cauã e Lilian, do bairro Limoeiro de Patinga. E estamos ligados no Balão Geral, esperando sua dancinha. Aí! Como é que eu faço? Misericórdia! Eu, Lilian, amo assistir você. Sou sua fã. Desejo te conhecer pessoalmente ainda. Vem cá, em Patinga. Eu já estive em Patinga várias vezes, mas vou voltar lá. Acompanha meu Instagram aí, porque às vezes eu chego cedinho em Patinga e posto assim, um chequinho, tô em Patinga. Aí você me rastreia. É, uai. Onde é que você achar a Gisele? Você vai me achar lá. Achou o Rod? Achou eu também. Forte abraço pra você e pra sua equipe. A gente gosta de ir lá no Parque Ipanema, comer um pouquinho lá. Tem coisa boa lá pra gente ficar bem, bem fortinho. Aí, falando em casamento aí, ó. Olá, Nicometes Feliz. Isso aqui é o Sebastião Gomes do Canaã em Patinga. Hoje é o aniversário de 50 anos de casado. Sebastião e Aparecida. Um dia ele fez o que a Fernanda tá querendo com o moço lá. Sem nome, fala com ela. É. Bodas de ouro, né? Mesma idade minha. São sempre ligados no melhor e divertido jornal do Leste Mineiro. É, Sebastião. Sebastião e Aparecida. Deus abençoe vocês, viu? Deve ter um churrascão lá esse fim de semana, hein? Ah, vai ter festa, cê é doido? Trocar aliança, que aliança mais... É, de ouro, né? Essa aqui já é de ouro, mas tem uma que é... Esse que enche ela de negócio. Fica bem bitelona. É, ué? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim e manda parabéns pra Almenara. 85 anos de Almenara, Lamoniê? Da idade de Valadares. Valadares tá emancipado, né? Valadares tá fazendo 85 também. Vale do Jequitinhão é parabéns pra Almenara. Parabéns, Almenara. Um beijo no seu coração. Antigamente, Felipe colocava isso na abertura, né? Parabenizando as cidades. Pode voltar, viu, Felipe? Essa ideia é boa. Um beijo pra Jennifer Lohane.